A luta está difícil Não posso desistir Depois da tempestade Todos os fogão a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca sem Deus Sem Deus que tudo irá se acertar Pois o som do mundo no dia vai brilhar E essa luz vai refletir Na nossa estrada Clareando de uma vez A caminhada Que nos leva a ré direto ao apóstolo Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem esteja com a minha ajuda da criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Fala a fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu Hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou Tudo o que sempre quis Pra quem ama, respeita e crer E pra aquele que paga pra ver Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata Só nos faz Fortalecer Devido Aprendi que é só fazer Por merecer E passo a passo Um dia a gente será Pois não existe Máquina possa acabar Não perca sem Deus Sem Deus Que tudo irá se acertar Pois eu sou Não sei o que você Olá pessoal Nessa aula Nós vamos relembrar Toda a sequência Dos movimentos Que nós realizamos Nas outras aulas Nós vamos fazer Desde a marcação básica Até as três variações Do romário Depois nós vamos fazer O ioiô por cima O ioiô por baixo Já emendando No gancho redondo E no malandrinho comum E malandrinho com giro Então se você juntar Da primeira aula Até agora Essa sequência toda De movimento Vai ser a nossa aula de hoje A gente vai se acertar Apontei Teu coração E atirei Afojei Nessa paixão De direi Meu amor Esse amor Que balança você Faz a boca Girar Mais um pouco Me ver É um grupo Ciclo É um grupo Ciclo É um grupo 2, 3, 4, 5, 6 Tira a dama ao lado Conduz Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fecha a 7 Aventura Trata Meio pião Tirou a dama ao lado Voltou Fazendo a dama para frente Mais uma vez Ele tira a dama ao lado Conduz Gira Fecha o movimento Meio pião Tirou a dama ao lado Voltou a dama para frente Ele tira a dama ao lado Acabou o gancho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aventura Facão Meio pião Tirou a dama ao lado Conduz A dama para frente Tirou a dama ao lado Conduz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tirou a dama ao lado Voltou com a dama para frente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, vem 1, 2, volta Vou tirar a dama Tirei a dama ao lado Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 Facão Meio pião Tirei a dama ao lado Voltei com a dama à frente Vamos repetir Tirou a dama ao lado Conduz 1, 2, 3 Vira 4, 5, 6 Pisou Abriu Dá uma pausa Facão 1, 2, 3 Vira Tirei a dama ao lado 3 primeiros movimentos 1, 2, 3 Ela vai girar E você vai No mesmo lugar 4, 5, 6 Agora você vai desenroscar Vai trazer essa perna aqui primeiro 1, 2, 3 Já foi o braçado com a dama Facão Meio pião 1, 2, 3 Tirei a dama ao lado Marcação básica Piso, piso, venho Piso, piso, vou Vou tirar a dama Tirei a dama ao lado O gancho é redondo A partir de agora Enquanto ele conduz a dama Para a frente dele Ele também se derrota 1, 2, 3 A dama tem que estar Bem colada ao cavaleiro Nessa hora Entramos no puladinho Trás Frente Trás Meio pião 1, 2, 3 Saída ao lado 4, 5, 6 O cavaleiro já está com a dama ao lado O cavaleiro já está com a dama ao lado Vamos iniciar o gancho é redondo 1, 2 e 3 Tem que trazer a dama bem para a frente dele Pro ladinho Trás Frente Trás Meio pião 1, 2 e 3 Saída ao lado 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 Trago a dama 7 Vou tirar a dama Tirei a dama ao lado 1, 2, 3, 4 Trago a dama Frente Vamos fazer agora Um giro de cavaleiro Vai tirar a dama Tirou 1, 2, 3, 4 1, 2 Continuando Com esta dama Outro homem Tirou A dama ao lado E 1 Fizou Tirou Fechou E essa E essa 1, 2, 3, 4 5, 6 Os círculos Tirou A dama ao lado Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Fechou 1, 2, 3 Vamos lá O cavalheiro Está com a dama à frente Ele pisa Pisa Vai E ele tira a dama ao lado Tirou a dama ao lado Pou Primeiro Romário Comum 1, 2, 3 Agora ele faz o cruzado 4, 5, 6 Vai fazer o Romário invertido 1, 2, 3 4, 5, 6 Agora o Romário com salto 1, 2, 3 4, 5, 6 Feito isso Ele conduz a dama para a frente dele Pisa Pisa Vem Pisa Pisa Vai Vai tirar Tirou a dama ao lado Você vai mandar com o ioiô Por cima Ele conduz a dama 1, 2, 3 4, 5, 6 Fecha 7 Abertura para o facão Meio peão 1, 2, 3 Tirou a dama ao lado Agora ele vai fazer o ioiô por baixo 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Fechou Meio peão 1, 2, 3 Tirou a dama ao lado Então vamos emendar no gancho redondo O gancho é redondo Puladinho Meio peão Tirei a dama ao lado Vamos emendar no malandreiro Abriu e fechou 1 Abriu e fechou 2 Abriu e fechou 3 Abriu e fechou 4 Conduz a dama à frente Tirou a dama ao lado Conduziu a dama à frente Só para virar Tirei a dama ao lado Agora vamos fazer o malandreiro com o giro Abre 1 Abre 2 Abre 3 Abre 4 Ao giro Levanto Giro Pisou à frente Abriu Fechou Conduz a dama à frente Trouxe a dama À frente dele Confuso, né? Sem a dama Nós vamos repetir passo a passo Na marcação básica Piso, piso, vem Tirei a dama ao lado Vamos na sequência do Romário Com 1 1 2 3 4 5 6 Romário Invertido 1 2 3 Volta a perna 4 5 6 Já vimos isso na outra aula Romário Com salto 1 2 3 1 2 3 Agora daqui Eu posso já Lançar O ioiô Por cima 1 2 3 4 5 6 7 Abertura é facão Meio Peão Tirei a dama ao lado Ioiô 1 2 3 4 5 1 2 3 Fechou Meio Peão Tirei a dama ao lado Gancho redondo O gancho é redondo Puladinho Meio Peão Tirei a dama ao lado Malandrinho Abre 1 Abre 2 Abre 3 Abre 4 Trouxe a dama à frente Tirei a dama ao lado Malandrinho 1 2 3 4 Girei Transferi o peso Fechei E Trouxe a dama à frente Damos agora a nossa vez de fazer a sequência Vamos fazer todas as aulas Para trás Começando da marcação básica As 3 variações do Romário O ioiô por cima O ioiô por baixo O gancho redondo E o malandrinho Começando Vou ficar de lado Vamos começar desde a marcação básica Pisa, pisa, vai Pisa, pisa, bem Pisa, pisa, vai Pisa, pisa, vem Vai sair ao lado 1, 2, 3 Aqui a gente vai executar as 3 variações do Romário Começando com o Romário tradicional 1, 2, 3 4, 5, 6 Romário com o Duiste 1, 2, 3 4, 5, 6 Romário com a vassourinha 1, 2, 3 4, 5, 6 Voltou para a frente dele Voltou para a marcação básica Agora a gente vai fazer o ioiô por cima 1, 2, 3 Saiu ao lado dele Ele conduziu para o ioiô 1, 2, 3 4, 5, 6 7 1, 2, 3 1, 2, 3 Saiu ao lado dele Agora a gente vai fazer o ioiô por baixo 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Facão O meio pião Saiu ao lado dele Vou fazer mais uma vez esse ioiô por baixo Agora com o floreio que a gente aprendeu também 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Facão Meio pião Agora a gente vai fazer o gancho redondo e o malandrinho Ao lado do cavaleiro 7, 8 O gancho é redondo Puladinho Meio pião Saiu ao lado dele Aqui a gente já entra no malandrinho E 1, 2, 3 e 4 Voltou para a frente dele E volto a dançar ao normal A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade todos voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida reaparece fora do lugar Não perca sem Deus Sem Deus que tudo irá se acertar Pois o som de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez A caminhada Que nos leva a ré direto ao apóstolo Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem esteja com a minha ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu os dias felizes Pra quem não alcançou o tudo que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz Fortalecer E fico aprende que é só o prazer por merecer E passo a passo um dia a gente será Pois não existe uma que não possa acabar Não perca sem Deus Sem Deus que tudo irá se acertar Pois eu sou a nossa 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 Obrigado.